Não, senhor presidente, na verdade não é nem uma discussão, é uma consideração por relação a esse projeto. É importante que a gente olhe com carinho, inclusive ele recebeu emendas e a gente vai ver, já percebemos que as emendas da CCJ aprimoram o projeto, então por isso eu já faço um agradecimento, vamos observar quais são as outras emendas, mas eu quero fazer só um adendo do quão é importante um projeto como esse passar por essa casa. A gente teve no âmbito da Prefeitura do Rio, eu acho que o deputado Márcio Pacheco estava tocando quando ele fez na discussão final do plenário ontem, ele estava tocando no Amiga em Comum, a Denise Rocha, que veio a falecer com Covid-19, ela era funcionária da Prefeitura do Rio, ela basicamente trabalhava na assistência social, um assistente social que estava trabalhando diretamente nos CRAs, não é mesmo, deputado Márcio Pacheco? Muito amiga da minha irmã e sua amiga também, olha só, muito... Exatamente, nós fizemos pré-vestibular juntas na Maré, então uma pessoa que a gente gosta muito, uma lutadora contra as desigualdades sociais, então a gente percebeu o quanto que ela adoeceu rápido, o quanto que podia ter também um olhar de carinho ali da própria Prefeitura sobre a situação dela, e não teve, por isso eu uso inclusive a questão da Denise, que perdemos esses dias, para sensibilizá-los pela importância diante desse projeto, da gente não burocratizar também a forma de licença médica dentro do âmbito do Estado. Muito obrigada.